Bacana, então só para que as pessoas entendam, o biomagnetismo não atua em uma doença específica, ele é uma técnica que pode ser trabalhada em qualquer tipo de doença, é isso? Muito ampla, em qualquer tipo de doença, com sucesso total ou parcial. O parcial depende do terapeuta e do paciente, a técnica não, a técnica é perfeita. Então ela vai de autoimune, emocional, doenças contagiosas, todas as doenças. Obesidade, Alzheimer, depressão, ansiedade, câncer. O doutor Isaac Góes tem um livro que ele lançou sobre a visão dele de tratar o câncer com biomagnetismo. É uma visão fantástica e explica muita reincidência de câncer. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto